...de música do professor Francisco de Assis Suárez, que tem à frente os trabalhos do maestro Ocho Luiz. Já nos preparamos para receber a primeira apresentação desta noite, a segunda após a banda de música, o Centro de Educação Infantil Maria Olívia Alves de Alencar. O Centro de Educação Infantil Maria Olívia Alves de Alencar traz nesta data de 7 de setembro o resgate do Mundo Encantado de Ozê. Trabalhamos a arte colorida e construindo o saber, visando sempre a efetividade, interação, autonomia e emoções, despertando a criatividade nas crianças. Assim, contribuímos para um processo de inclusão social e desenvolvimento dos pequenos, compartilhando suas vivências e respeitando as diferenças. Desta forma, cada um torna-se capaz de cuidar do ambiente ao seu redor, tornando o mundo melhor e mais bruto. Eu pedo os aplausos para o Centro de Educação Infantil Maria Olívia Alves de Alencar, do bairro São José. A cidade rocha está localizada no bairro Castelo de Castro, com o objetivo de atender crianças, da zona rural, dos locais, circo-vizinhos e do próprio bairro. Atualmente, contamos com 105 alunos de 0 a 5 anos. A creche tem como prioridade trabalhar a afetividade, a formação de hábitos e atividades, recriação e exploração do ambiente através do cuidar e educar. O tema central do nosso desfile é o Meu Planeta Terra, com o objetivo de favorecer os conhecimentos das práticas de cidadania, direitos e deveres dos cidadãos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente, promovendo assim uma formação consciente e participativa da sociedade. Nosso primeiro pilotão traz uma homenagem ao nosso amigo comandante, Rui Alencar Andrade, por tecido, um homem humilde e caridoso. Foi um grande incentivador da educação, sempre doando objetos esportivos, materiais escolares, calçados e brinquedos para as nossas crianças. O segundo pilotão vem com o tema, Mombasa é a cidade mais limpa de todo o estado do Ceará. As crianças vêm acompanhadas de alguns garis, mostrando e valorizando a importância desses profissionais que diariamente limpa e cuidam de nossa querida Mombasa. Agradecemos ao prefeito Assildo Filho, que é o responsável por essas melhorias na nossa cidade, dando condições de trabalho em todos os aspectos, para que a nossa cidade seja a mais limpa do estado do Ceará. E assim, desfilou. O terceiro pilotão traz o tema reflorestamento. As crianças traz uma muda que plantaram e cultivaram em casa com seus pais. A atividade contribui para a formação de uma consciência ecológica infantil, onde todos podem se unir para salvar o nosso planeta Terra. O quarto pilotão traz o tema fundo do mar, com o objetivo de orientar sobre alguns assuntos, como a importância dos rios e mares e a despoluição e preservação das águas. As crianças mostrando que nunca é tarde para aprender, porque a vida nunca para de ensinar. Encerramos o nosso desfile fazendo a entrega das mudas para toda a comunidade aqui presente. Pedido a todos, plante uma árvore para salvar o nosso planeta Terra. Que a comunidade possa fazer a plantação e assim preservar a natureza e o meio ambiente. Parabéns à Pro Infância José Beapina de Andrade Rocha, pela iniciativa e pelo belíssimo desfile. O avanço de ensino e aprendizagem contribuindo positivamente no desenvolvimento integral da criança. Hoje, com o avanço tecnológico, vem surgindo brinquedos e jogos que estão substituindo as tradicionais brincadeiras, tendo a mídia papel decisivo nesse processo, impossibilitando assim as mesmas de vivenciarem essas brincadeiras, pois estão desaparecendo da nossa cultura. Tendo consciência da importância da cantiga de roda na educação infantil, a creche Madre Paulina apresenta a linda rosa juvenil e as músicas infantis. Cantando ao dançando da creche Madre Paulina. Música 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 Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que prazer, o que formar, tem um pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alasão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alasão. Oi, vamos aplaudir então a creche Madre Paulina, para abenizar o pai que fez a sua apresentação cultural, o pai de aluno. Agradecemos mais uma vez o desfile e as crianças da creche Madre Paulina, que traz o tema, quem canta, os males espantam. As pessoas que estão logo após aqui o sol, após o palco, com gentileza, recuarem para trás da árvore, para que a gente possa ter espaço para as crianças desse lado. Olha só o rapido, mandou ver. Atenção, por gentileza, apoio da guarda, para que a gente possa despeçar as pessoas que estão... Dizemos a compreensão de todos, pois nós ainda temos muitas escolas que irão utilizar todo o espaço. Nesse momento, recebemos, peço a salva de palmas, para a banda de música da escola Maria Silvino Benavides, do bairro Recreio, que acompanha as creches da educação infantil nesse desfile de 7 de setembro. Música Música Já nos preparamos para ir a frente, a creche do bolo, Música 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 O povo que não é, não tem como dizer, não tem como dizer, não tem como dizer, não tem como dizer. A CIDADE NOVA Passou agora há pouco por aqui a creche Dom Bosco, que trouxe o tema Minha Mombassa Atual, homenageando o nosso município, mais especificamente as tradicionais festas de Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste momento, passo aqui em frente ao nosso palanque, a creche Manoel Batista, que está localizada na Avenida Antônio Jai Benavides, no Bahia Iracema, que tem como núcleo gestor Patrícia Kécia Pontes e Edmélica Cavalcante. Conta com uma parceria de 13 professores e funcionários em geral, atendendo a 210 crianças nos turnos manhã e tarde. A creche vem desfilando com 12 pelotões e abre o desfile com o porta-bandeira, as iniciais das instituições e alunos uniformizados. O tema de 2019, que a creche Manoel Batista traz, é uma prévia do que será desenvolvido nas salas de aula, através do projeto Meu Brasil Verde e Amarelo, que tem como objetivo despertar a curiosidade das crianças ao identificar semelhanças e diferenças entre culturas e conhecimentos, construídos por diversos povos ao longo da história. Iniciemos com o pilotão das crianças do Infantil 2, representando os povos indígenas. Eles que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os mesmos eram compostos por tribos que sobreviviam da caça, pesca e da agricultura. Eles que deram contribuições significativas para a sociedade. E o próximo pilotão é sobre as comidas regionais, e vem representado pelas crianças do Infantil 3. Elas trazem um pouco da culinária brasileira de cada região. Saborosa e diversificada, pratos típicos, de acordo com as antigas tradições. Nesse momento, convidamos a aluna Amanda para entregar uma seixa de produtos típicos do nosso Nordeste brasileiro. A primeira-dama Jaqueline, que contém alimentos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo entregue pela aluna Amanda, que vem representando as chefes de cozinha. A primeira-dama Jaqueline, que vem representando as famílias Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 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 Centro-Oeste. No Brasil, podemos encontrar diversos e a sua alegria. Portanto, passa nesse momento o pilotão, que traz alusão às danças regionais. A arte do artesanato também nos leva a pensar nos índios, como os nossos mais antigos artesãos. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos no mundo e garante o sustento de muitas famílias e comunidades através de sua criatividade e habilidade, com as peças de madeira, couro, cerâmica, crochê, renda e etc. Podemos destacar também a reciclagem, onde também contribuímos com o meio ambiente, transformando o lixo em arte. As crianças desfilam com seus instrumentos, que foram confeccionados com baldes, tampas, garrafas pets, latinhas de refrigerante e etc. Temos também a linda baliza Aline, que desfila com sua roupa com detalhes de materiais reciclados. Finalizamos com nossas crianças carregando o nosso mapa, que não é mais verde e amarelo, onde as mesmas representam toda a tristeza, relembrando o grande incêndio em nossa Amazônia, que deixará para sempre as marcas em nossa flora e palma. Nossas crianças querem viver um mundo melhor, e isso depende muito de nossas ações. Vamos refletir, vamos agir. O calor está violento? Faça justiça com as próprias mãos. Plante uma árvore. A frase seguinte é, não jogue lixo, jogue sementes. Nesse momento, as crianças entregam mudas e sementes para algumas pessoas aqui presentes. Meu Brasil verde e amarelo, minha pátria amada e idolatrada, salve e salve. Cuidem do nosso planeta, das nossas riquezas, valorizem nossas culturas e resgatem as nossas tradições. Esta foi a mensagem que as crianças da creche Manoel Batista deixam a toda a população bombaçosa. Neste momento, já se aproxima o Centro de Educação Infantil Maria Iracema Aires de Moraes. Marques Brito e diretora adjunta, Francisca Fleide Freire. Um quadro de dez professoras, cinco auxiliares escolares, um porteiro e um vigílio, que integram o apoio desta instituição, todos primando por uma educação de qualidade. Recebe alunos de dois a cinco anos e cinco meses e conta com uma matrícula de 256 alunos, distribuídos em dois turnos, manhã e tarde. O Centro de Educação Infantil Maria Iracema Aires de Moraes é agraciado com criança com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, que proporciona afeto, acolhimento e igualdade para todos. O gestor nosso prefeito é Silvio Filho e a secretária Lenda Oliveira apresentaram na Câmara Municipal de Mombasta um projeto com o objetivo de construir um núcleo especializado para atender no contraturno os alunos que necessitam de um acompanhamento pedagógico diferenciado. Foi professora e também diretora da escola da Senec, o Castro Alves. Da escola, o professor Pedro Jaime, e por último deixou sua grande contribuição do ginásio à escola normal Divino Salvador. Lugar em que ela deixou suas últimas lembranças e saudades, como profissional, que toda escola desejaria ter como exemplo de educadora. Sua trajetória e colaboração na educação do município, acima citado, é para ser memorizado sempre e o nome em grande evidência. E para relembrar os momentos festivos, as amigas Pátima Oliveira, técnica da educação infantil, e a professora Quinha irão cantar uma música, Amigo de Fé. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarela. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem mais um coração de menino, aquele que está ao seu lado em qualquer caminho. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que era um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amiga, você é o mais certo das outras No mundo encantado das histórias, o contador de histórias poderá fazer uso de diversos recursos para atrair a atenção das crianças A creche para a infância Antônio Júnior, juntamente com seus professores vem mostrando as técnicas utilizadas neste processo Como a sacola viajante, o avental de histórias, a mala de histórias dedoches, fantoches, luvas de histórias, guarda-chuva, contador de histórias A contação de histórias, além de ser um momento prazeroso estimula a criatividade e ao lúdico tão importante na educação infantil Portanto, se apresenta a creche para a infância Antônio Fernandes Martins Júnior, do bairro São Domingos Abre-se à Corte, do bairro São Domingos Abre-se à Corte, do bairro São Domingos E a Corte, de boa-ruzinha, do bairro São Domingos Abre-se à Corte Abre-se à Corte Neste momento, passa o desfile da creche para a infância, Antônio Fernandes Martins Neste momento, passa o desfile da creche, Antônio Fernandes Martins A creche para a infância, Antônio Júnior, trazendo o tema Contação de Histórias Para o desfile cívico, 7 de setembro, nesta noite Parabenizar toda a escola, todas as crianças, todas as creches que desfilaram nesta noite E a gente encerra com a creche Antônio Júnior, sim, o desfile da educação infantil neste ano de 2019 E a gente encerra com a creche para a infância, Antônio Júnior, sim, o desfile da educação infantil neste ano de 2019 O processo de reciclagem é importante porque transforma aquilo que iria, ou já se encontra no lixo, em novos produtos Reduzindo resíduos que seriam lançados na natureza Apresentando os seguintes pilotões Pilotão de 4 anos, infantil 4, reciclagem Alimentos saudáveis e não saudáveis Fauna e clora e água, alunos de 3 anos Encontros de fada, alunos do infantil, todos Nossos agradecimentos a todos Nesse momento, desfilando o centro de educação infantil Maria da Sema Aires de Moraes Centro de educação infantil Maria da Sema Aires de Moraes Fazendo a sua apresentação Nesse momento, passando o pilotão Preservar o planeta Terra é um compromisso com a vida O centro de educação infantil Maria da Sema Aires de Moraes Trazendo aí O sub-tema reciclagem Para o desfile cívico 7 de setembro aqui no município de Mombassa Que tem uma realização da Prefeitura Municipal de Mombassa E Secretaria da Educação Nesse momento A banda da Escola Divino Salvador Que também acompanha a educação infantil Jogo com a banda